R.I.R. Boutique R.I.R. Bicudo do Espetinho, estúdio é de Lide Gomes, está com a gente também e o Espaço Flor Nunes e com muito carinho a gente já pede para o pessoal afastar os sofáres, tá bom? E a gente chama com muito carinho Suzana Andrade. Bora meu rei! Galera de todo o Brasil, curtindo Suzana Andrade, ao vivo! R.I.R. Boutique 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 De alguém assim que eu preciso Que eu preciso Pode passar o tempo que passar Eu vou te esperar E se quiser você pode me ligar Pra gente conversar Pode acontecer o que acontecer Eu vou estar com você É nos seus braços que vão me encontrar Meu bem querer Eu posso até falar milhões de vezes Dos sentimentos Que sinto por você Mais nenhuma para Leandro Costa Marquê do Valeirão Alô Chagas Alinda Galera do aeroporto Beijo Eu posso até falar milhões de vezes Dos sentimentos Que sinto por você Mas nenhuma palavra é suficiente Pra provar Quanto eu amo você Eu fico encantada com esse teu sorriso Desculpa por ter sido covarde Ter terminado Eu confesso que não queria terminar assim Tudo que eu gostaria Tudo que eu mais queria era te ter perto de mim Tá doendo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Tentei 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 te ligar Não tive coragem Tentei te procurar Voltei da metade Voltei da metade Eu fiquei presa no caminho que me levava a você Fiquei em prantos quando eu percebi que eu ia te perder Por isso eu voltei da metade Por isso eu voltei da metade Galera do fã clube, Suzana Adrade Muito obrigada pelo carinho Tentei te ligar Não tive coragem Tentei te procurar Tentei te procurar Voltei da metade Eu fiquei presa no caminho que me levava a você Fiquei em prantos quando eu percebi que eu ia te perder Por isso eu voltei da metade Eu fui covarde Para Henrique Brito Se é pra sofrer, Vani Vamos sofrer juntas Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, não quero mais sofrer Ei, Rafinha Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior cachê Eu já tô vacinada e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege e quer viver do lado? Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege e quer viver grudado? LSA Assistência Técnica Organização Suzana Andrade Leandro Costa Chega, Zolina Vou te falar da falta que cê faz O meu coração tá doendo demais Já decidi, não quero mais sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior cachê Eu já tô vacinada e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege e quer viver do lado? Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege e quer viver grudado? Alô, Adelaide Gomes Alô, Adelaide Gomes Alô, Adelaide Gomes Alô, Adelaide Gomes Alô, Bia Toma junto Miurinha Meu percurso é o cara Alô, Vitória Stephanie É impossível não lembrar de você É impossível não lembrar da sua voz Até me dói não ter que pensar mais em nós Isso me dói Mas quer saber, tudo será melhor assim Vê se se cuida que eu vou cuidar de mim Será de um amor assim Mas se quiser voltar a resposta é sim É impossível não lembrar de você É impossível não lembrar de você Não ter que pensar mais em nós É impossível não lembrar de você Mas quer saber, tudo será melhor assim É impossível não lembrar de você É impossível não lembrar de você Será difícil esquecer um amor assim Mas se quiser voltar a resposta é sim Se é pra sofrer, vamos sofrer tanto mundo Será difícil esquecer um amor assim É impossível não lembrar de você Mas se quiser voltar a resposta é sim É sim É sim Mas se quiser voltar a resposta é sim Se ela não te faz bem É melhor servir pra mim Se ela só te faz sofrer Eu vou te fazer sorrir Eu prometo te amar Prometo te fazer sorrir Eu prometo que você Não vai querer largar de mim É amor É paixão O que tenho dentro do coração É amor É paixão E de você não abro mão Só na sofrência Eu vou te fazer cantar Passeando de mãos dadas Se for preciso eu vou gritar Para o mundo quanto eu quero Contigo ficar Pra sempre te amar Como ninguém mais amou E te fazer O homem mais feliz Dar o que você sempre quis Com você Eu vou Caminhando até chegar em Paris E a gente Juntinhos Finalmente Viveremos felizes Uma lozão especial Pra galera da Bahia Lá em Fátima Curtindo o Sessão Andrade Viveremos felizes Alô, Everton Simbora, meu rei Ei, vamos explicar Esse negócio do meu rei aqui, né? Não, porra, é pensar Vamos pensar que o rei é meu Minha gente, é o nome dele Vamos pensar que o rei é meu Que o meu rei Não deu certo, não Para, meu rei Bora, Suzana Uma live boa dessa aqui Tu chega e eu corro como é? O pessoal do Brasil todo Tá te acompanhando agora, Suzana Coisa boa, né? Daqui a pouquinho Eu vou combinar contigo Pronto, faça isso agora Faça isso enquanto eu mando um abraço aqui pro pessoal, né? Vamos ver como é que tá Agradecer o pessoal do Brasil inteiro aqui, tá bom? O pessoal do Brasil inteiro, dos estados Que estão acompanhando a live de Suzana Andrade Aproveitar, você que tá em casa agora Você já pode compartilhar, né, Suzana? Certo Tá bom? Junto os amigos Pessoal, começou a live da Suzana, né? Tem que assistir Com a gente, Suzana De Andrade Pinturas Tá com a gente na sua live A gente agradece a parceria Também Chagas Olinda Mandar um forte abraço aqui pra Cícera Eládia Turma boa do Malu Belli Festas Também com você Quem tá com a gente agora aí, Suzana? Rapaz Tá o Antônio Liberato Alana Batista Galera de São Paulo Galera de Tocantins Galera do Amapá O pessoal tá acompanhando de com força, né? Eita Coisa boa Vai compartilhando Vai compartilhando Ai, Mari Ih, o negócio pegou agora Tamo forte E tem gente chorando Eu tô fazendo o povo sofrer Eu percebi ali O pessoal já começou a se emocionar Né? O pessoal começou a se emocionar Nós somos A da sofrência, né? Só Ó, com a gente também aqui JM Variedades Agradecer a turma boa da JM Variedades Que tá com a gente Pessoal O meu Instagram É meu rei 50 Aproveitar seus seguidores aqui Arrocha Porque eu não sou bobo, né? Né? Eu devido Eu não tenho ciúme, não Tem que dividir Meu rei 50 no Instagram Suzana Tem mais você aqui Pode ser? Tem Só tá o vozeirão Eita, nós Daqui a pouco tem mais Alô, pessoal da live Gente, continuem Tá bom? Compartilhando a live Que tá só começando Tem mais Suzana Andrade Não adianta a gente ter o contato bloqueado Se quando ele quer me ver Ele sabe onde me encontrar Aceita que dói menos e parar Você é todo, toda chance e tempo do mundo Mas foi você quem não soube amar Não deu valor, eu sei Tá filando o que eu vi Tá filando o que eu vi Olha quem tá aqui com ele Sou eu, sou eu Não adianta cê me bloquear A gente nunca vai deixar de se falar Ele fez a escolha dele E você tem que aceitar Não adianta a gente ter o contato bloqueado Se quando ele quer me ver Ele sabe onde me encontrar Aceita que dói menos e parar de blá, blá, blá Não adianta a gente ter o contato bloqueado Se quando ele quer me ver Ele sabe onde me encontrar Aceita que dói menos e parar de blá, blá, blá Se é pra sofrer, garota, flor, nunes Vamos sofrer, eu tô com o Tchum, né? Você teve toda a chance e tempo do mundo Mas foi você quem não soube amar Não deu valor, eu sei A vila andou, eu vi Olha quem tá aqui com ele Sou eu, sou eu Não adianta cê me bloquear A gente nunca vai deixar de se falar Você fez a escolha dele Vai ter que aceitar Não adianta a gente ter o contato bloqueado Se quando ele quer me ver Ele sabe onde me encontrar Aceita que dói menos e parar de blá, blá, blá Não adianta a gente ter o contato bloqueado Se quando ele quer me ver Ele sabe onde me encontrar Aceita que dói menos e parar Para de blá, blá, blá Para de blá, blá, blá Gente, só lembrando Daqui a pouco eu tenho muitos convidados pra vocês Ô, seu garçom Avisa essa miséria que eu não choro mais não Sentando aqui num bar Tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tô com a nossa música Ao olhar pro lado eu tive que chegar De mãos dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ela percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Seu garçom Por favor, traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronta A noite do em mim Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Eita sofrência, menino A noite lá de Gomes Estoura no paredão Sentado aqui num bar Tomando uma cerveja Olhando pro celular E de repente Tocou nossa música 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 Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Ei, seu garçom Avisa essa misera quando choro, mas não Alô, Alulina Alulina tá donada assistindo, Leandro Curtindo em casa com a família Ô meu rei, vem cá pra nós contar um pouquinho da história do seu garçom Agora, Suzana Vem cá, minha produção eu vou te perturbar de novo É hoje É hoje quando eu saio daqui Vai ser, não tem nação O que é que tá acontecendo comigo? É uma correria, né? Homem não fala, não Quem tá com a gente aí? Vai, Suzana Aproveita pra mandar uma louca pessoal Gente, compartilhem, tá bom? A noite tá só começando o seu final de semana bem diferente Com Suzana Andrade e amigos É sim, a galera lá de Fortaleza Mirelle, Iago E os amigos lá tão curtindo a gente Um abraço pra vocês aí, tá bom, gente? Compartilhem o que a gente mais pede Galera do Piauí, Teresina Ô coisa boa, hein, Suzana Rapaz, eu tô... Eu tô estranhando É? Ó, o pessoal tá com a gente aqui também Mandar um grande abraço pra turma boa da EJ Modas Abraço pro amigo Eric Tá comigo Tá com nós Gente boa demais, gente boa demais Letrear Que letreiro bonito O pessoal sempre se garante, né, Suzana? Ó Vou já pra levar pra casa Vai levar? Pessoal, letrear, agradecer aqui aos meninos, né? Letrear, aluguel de letras iluminadas Vou deixar o WhatsApp pra você Que tá assistindo a gente agora O WhatsApp é o 998127515 Letrear A lana da Flor Nunes, né? O Espaço Maravilhoso Cara Tu gostou? A maior primeira vista Já ouviu falar Tá bom, e o negócio tá ampliando aqui mais, hein? Não, eu já disse a ele Eu não vou nem dizer a frase que eu disse a ele Que eu porra é pensar que é outra coisa É? Ó, o pessoal gostou da pizza? Que pizza gostosa Pizza em casa Essa Essa vale a pena deixar aqui o delivery Porque o pessoal é gente boa demais Entrega grátis O WhatsApp é o 9 O WhatsApp é o 988770572 Pizza em casa Agradecer aos meninos aí pela parceria com a gente, tá bom? Todo mundo comeu pizza Abraço aqui pra minha amiga Dona Ana Lanches Um forte abraço pra você Tá com o meu rei 50 Manda louco, pessoal Eu quero saber como é que nós faz Regime Umas condições De um monte de pizza desse Não tem como, né? E a pizza diferenciada essa aí, viu? Rapaz Pizza em casa Depois o povo de Suzana tá com o bucho quebrado Eu vou culpar o povo da pizza Não tô nem aí, né? Vamos cantar mais, Suzana? Vamos Mande mais louco, pessoal aí Rosivaldo Gente, tô em Brasília, Distrito Federal Coisa boa Abraço pessoal de Brasília JF, delícias Gourmet, né? Tô junto com a gente aí Chama Viu a mesa? Que prepararam? Eu vi Eu tô bem pertinho dela lá Olha, rapaz Tu deixa pra mim Gostei também, tá quebrado de sol Tu deixa pra mim, meu rei Vou deixar Mais Suzana Andrade Chama Eita, nós A gente conversa A gente conversa Sem as palavras Só tem olhar Enquanto cê prende Meu cabelo e sua mão É minha paixão A gente se gosta Como namorados E faz loucuras Como amantes Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito sopeiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nascer de mar Um romance desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito sopeiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nascer de mar Um romance desapegado Oh 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 E pode ser pé de meu cabelo e sua mão É roupa no chão Hoje é desgraça como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso comum é um mistério de filhante É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra mim não é perfeito, mas sem se amar Vamos se desapegar É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra mim não é perfeito, mas sem se amar Vamos se desapegar Bora, Marcelo Gui O Esparavio Henrique Brin Léo Júnior Simbora mais um Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no mal Falou algumas coisas que não são comum Hoje eu ouvi de você Sente sinceridade em cada palavra Até nega tudo dizer que também Que não sente saudade Para com isso, vai para a verdade Eu se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o fim da sua tela é sala de desfim Eu se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o fim da sua tela é sala de desfim Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no mal Falou algumas coisas que não são comum O áudio já salvei você até pode excluir Sente sinceridade em cada palavra Até nega tudo dizer que também Que não sente saudade Para com isso, vai para a verdade Desse admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o fim da sua tela é sala de desfim Desse admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o fim da sua tela é sala de desfim Chega pra cá meu rei Marcelo Guita, Alô Max Perto dos Reds, vamos lá Bora meu rei Vamos conversar com essa galera Bora Suzana Andrade Vamos conversar um pouquinho com a galera Nesta noite diferente Cara Tô ficando assustada com os comentários ali Rapaz O pessoal do Brasília tá com a gente também Em Pernambuco Deixa eu te falar uma coisa Nesse momento eu não poderia vir Fazer uma live sozinha né De maneira alguma Cara, tanta gente me acompanhou Eu lembro Agora eu vou falar do Diniz A Rocha Ninguém sabe quem era mais vergonhoso dos dois Ele tocava com outra pessoa E eu dizia vai cantar também cara Tem que cantar Ele tocava só né Cara vai Eu não consigo Aí ele começou com vergonha Lá vai eu ajudar com vergonha também E tu sabia que eu também sou envergonhado? Quebrei o gelo agora aqui É sério CDs produções né Inclusive CDs produções Tá contigo né né Suzana Ah sim Ele tocava Tava tocando no show Chegava sempre Ele me chamava pra tocar E foi onde tudo começou né Diniz E só lembrando daqui a pouquinho Tem que é o Diniz Tem Mimino Vai Gente tem tanta gente boa aqui Inclusive tem vários Os meninos já começaram a chegar aí né Suzana Vamos começar a chamar eles né Enquanto eu tomo uma águazinha Deixa você mandar uns alunos aí Pessoal que tá com a gente agora Enquanto eu procuro os parceiros aqui Vamos lá né Galera de Açaré Gente tem uma turma boa Lá no aeroporto Alô Açaré Gente boa Pessoal Sempre muito simpático Quando a gente chega por lá também Galera do Siri Cascudo Estão curtindo a gente Siri Cascudo O Siri Guesso Bora o Mirelle Tomando meu soco de goiaba Daí que eu tô vendo você Fernando Luiz Galera de Santa Maria Do Cambuco Acho que é isso que é Pernambuco É Lucilva Tem várias pessoas ali Eu tava acompanhando Inclusive depois eu vou anotar uns alunos ali também Léo Moura tá curtindo a gente Alô Léo Eu roubei Eu roubei o Uber hoje o dia Eu tô dentro Se não me engano não Léo Moura Eu liguei pra meia dele Só Fiquei com ciúme não Porque aqui é parceria forte Fica não Fica não Ó Suzana Mandar um abraço pro pessoal Que tá até assistindo a gente aqui também JF Delícias Gourmet Abraço pra essa turma boa Quero parabenizar aqui a banda né Os meninos Estouro menino Os cabas são boas aí viu Né Vou carregar tudo em pra mim É tudo bem ensaiadinho né Suzana Ó A música diferente é outra coisa né Não tem música bom sem ensai não Pelo amor de Deus né A gente tem que ensaiar Esse é o meu presença né Não ele ri 24 horas Eu só ri comigo Passa o vento e tô sorrindo Ó quem tá com a gente aqui ó R e R Boutique É sim Pessoal super simpático também Bicudo do Espeitinho É sim É de Lai de Gomes Pode abraçar o seu Bicudo Salão de beleza né De Lai de Gomes Eliane Gomes Tá com a gente é Bia Cicinha hoje que arrasou na minha exame Menina Bia E tá bonita hein É Cicinha Se garantiu Cicinha Né Abraço pra tu mulher Certeza Espaço Flornunes é Esse espaço aqui maravilhoso Onde a gente tá fazendo Essa super live Você pode seguir o espaço No Instagram Arroba Espaço Flornunes Tudo junto Vai lá no Instagram Tem muita coisa boa Pra acontecer nesse espaço ainda Mas o ambiente já tá muito bom né Suzana Rapaz Você gostou Eu tava fazendo ali pro dono Que eu ia fazer Eu não vou falar não né Porque senão porra é pensar É outra coisa Mas tem coisa boa por aí Porque vai ter um certo duplo sentido né Mas aqui não tem lugar melhor não Cara Eu me apaixonei Cheguei Cheguei E é ótimo Né É perfeito Vai chamar alguém ou Vamos começar a chamar os meninos Que é o tempo Chamar os meninos aí Botar o menino pra trabalhar também né Vamos Quem vem primeiro Caio Diniz Quem vem primeiro Caio Diniz Chama Bora Caio Diniz Bora Diniz Bora Vai de Caio né Vai de Caio Foi onde tudo começou Bora chama Caio Suzana Andrade Caio O espaço é todo seu Tava bem pertido É né Obrigado Suzana Pelo convite É isso é um prazer né Tudo começou Essa live maravilhosa Top demais Tu acha que eu ia deixar passar em branco Não Você não era nem doida Né Bom demais Caio Fica à vontade O espaço é teu Caio Obrigado Obrigado Volto já Não deu tempo a gente sair a uma Pra cantar junto Mas aqui né Eu aqui Top demais Aqui agora Bora minha banda Que é uma palma do CN É pra cima papá Oh Diversão Oh Escaldirinho, Zó vivor Parceiro chá Esporte, cavanhaque Salve junto Oh O marco e iluminação Ele já viu o seu roxinho, esse pescoço E toda noite você some bem do sol Ele já viu que você faz amor sem roxo E todo o peito no seu manchal Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando tá E tem que sobra na minha cama E ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor Suar no sapato, no chão Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor Suar no sapato, no chão Ele não tem, ele não tem Por isso que eu não... Ele já viu esse roxinho no meu pescoço E toda noite você some bem do sol Ele já viu que você faz amor sem roxo E toda noite eu me lanço de você Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor Suar no sapato e gostoso Ele não tem, ele não tem Ele não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor Suar no sapato, no chão E foi amar quem não devia Agora estou aqui Tô perdendo, tô chorando Sinto que alguém doir Mago mensagens a mim Mas ela não lhe responde Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar E tô bebendo todo dia Acabando pra minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E tô bebendo todo dia Acabando pra minha vida O bicho que faz sofrer Eu fui amar quem não te viu Agora estou aqui Agora queixar Chama Sinto que alguém dação Tomando mensagens a mim Mas ela não me responde Será que é só ligar Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Que guitarra é essa, Marcelo? Eu tô mal, eu tô... Chama Cachaça vai me matar E tô bebendo todo dia Acabando pra minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E tô bebendo Chama, chama Acabando Eita O bicho que faz sofrer É amor Passa a Luguita Bora não ouvir, bora não ouvir Roberto Mato Roberto Moura O ju Chama Chama Parceiro Ernesto Turismo Princesa do Galerim Turismo Vou fazer mais um aqui, Suzana Aí eu grito pro meu rei Meu rei, estourou Olha Ela quer voltar E pedir perdão Mas eu sou uma sede Sobre a minha condição Sem prol Ela quer voltar E pedir perdão Mas eu sou uma sede Sobre a minha condição Eu rei Eu rei cinquenta, é Uma desilusão Se for pra maltratar Melhor Se for pra me ferir Passar longe de mim Seja meu desgramor Seja despedaçou Compartilhar com ele A outra vez Meu coração Vai ser prego Da parede Pra você ser martelo Sempre batendo Meu coração Se prego Da parede Pra você ser martelo Sempre batendo Poder Se for pra me ferir O coração Se for pra me ferir A outra lembrechou O meu coração No lance e prego Na parede Pra você ser um martelo Oh, oh, oh Sempre batendo e Oh, 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 barata doido O meu coração No lance e prego Na parede Pra você ser um martelo Oh, 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 sempre batendo E pô, pô, pô Estourou Marcelo Rodrigues Ralei, Riqui Riqui Tecna, obrigado meu irmão Marcos Percursa Estourou Para que tá dormindo Obrigado Suzana Drac Deus abençoe mais ainda você, Pedro Costa E da família, tamo junto Bora meu rei Chega meu rei Obrigado Suzana Para que tá dormindo Obrigado gente Fiquem com o Suzana Drac Continua o show aí Tamo junto Valeu Caio Diniz Pessoal continue compartilhando a live Tá bom? Aproveitar enquanto Suzana vem aqui Mandar um abraço pro pessoal Que tá assistindo a gente aqui Suzana agora Eu tava só capturando Primeiramente eu te mando um grande abraço Aqui pro meu amigo Rogerinho Que tá assistindo você, tá bom? Ele e a esposa dele Inclusive amanhã é aniversário Dela, de Catiane Um feliz aniversário antecipado pra ela, né? Não é? Tá ali assistindo Diz que tá gostando demais Quero mandar os parabéns pra Emanuel Que é meu fã Mirim Valéria é meu anjo Bora Emanuel Muito obrigada Emanuel Que Deus te abençoe Muitos e muitos anos de vida Anderson Oliveira Tá em São Paulo Tá na live agora no seu canal No seu canal pelo YouTube Continue compartilhando Isso é fundamental demais Mandar um abraço pra galera de Fortaleza Recife, Bahia, Brasília E Jati, Ceará Todo mundo tá assistindo agora Suzana Andrade Aproveitando o final de semana Tomando aquela geladinha também Eu não vejo não Mas eu coloco o povo pra beber E sofrer também Tu sabe disso, né? Serve O pessoal tá roendo aí Mandar um abraço todo em especial Pra Israel Excursões Que tá com o William Nascimento Locutor Abraço pra você Tá acompanhando a live agora Abraço pra Israel Excursões O Instagram dele é Arroba Israel Excursões 2020 Abraço pra você, viu, querido? Tá com a gente aqui também Meu amigo Eric EJ Modas Moda feminina e masculina Do básico ao inconfundível Do básico ao incomparável O Instagram dele Arroba EJ Underline Modas Ponto F Underline M Abraço pro homem aí O homem tá assistindo a gente agora também Letre A Ó Pessoal Pessoal se destacando também Você que vai fazer sua live aqui Eu vou deixar os contatos pra você entrar Em contato com os meninos aqui da Letre A Aluguel de Letras Iluminadas Vou deixar o Instagram Tudo junto Arroba Letre A Vai no Instagram agora Que você vai ver Mais informações Tem alô do pessoal aí, Suzana? Tem, galera do MM Construções, né? MM Construções O meu tio do Mucã Tá curtindo a Suzana Andrade Alô, Davi Cheiro MM Construções Galera de Vaz e Alegre Vaz e Alegre Vaz e Alegre Vaz e Alegre é bom, né? Espetinho do Júnior tá comigo Galera de Vaz e Alegre Gente, espetinho do Lá Não sei não É diferente? Ô Pizza em Casa Entrega grátis WhatsApp 8877-0572 Essa pizza é boa E você sabe disso Ó Eu não digo nada Quando eu subir na balança Amanhã A gente vai aumentar uns quilos Pior que só vai Mas vale a pena Só vai pra barra Quem acha boa É a música aí, né? Chegou água aí? Minhas mãos coxas Dona Ana Lanches Tá comigo também Abraço pra ela Dona Ana Lanches Lá no Instagram Arroba Dona Underline Lanches E meu Instagram Só reforçar aqui Meu Rei 50 Lá eu conto meu dia a dia É um aleriado Ainda bem que tu fala Que tu é o meu rei também Tu é teu rei Não pode pensar Que tu é rei é meu Eu sou meu Ai, fica noidinho Meu Rei 50 no Instagram Letrear Tá com a gente também Bora, Suzana Eu quero que você cante Daqui a pouco Eu vou pedir uma música pra você Você canta? Eita, lá vem bomba Tomar uma lapadinha de cana ali? Lá vem bomba Pronto, vou pedir daqui a pouco Senhoras e senhores Mais Suzana Andrade Vou fazer mais uma aqui Vou convidar mais uma pessoa Que tá comigo desde o começo Desde o início Vamos lá minha banda Se é pra sofrer É com o nome Não aprendi a te esquecer Agora vi que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importe A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um piveto Dá chama de amor Você bateu Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um piveto Pra chama de amor Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não É A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Faça o que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um piveto Pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um piveto Pra chama de amor Ai, a diferença de menina pra mulher Sabe qual é? Acho que não, né? Ai, a diferença de menina pra mulher Sabe qual é? Acho que não, né? Alô, Matheusinho! Vitória e Valentina! O que é que vem aí pra nós? Ó a minha banda, vá sem emoção, viu comigo? Vá sem emoção porque senão eu sofro Vamos fazer mais uma, aí a gente convida mais uma pessoa, né? Aí ele bota uma música dessa, o cabo não se comporta depois Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me descanseto Sem fazer esforço, tira minha roupa como os outros Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor, mas eu não Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Bora Maxwell distributing Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria O que o fim Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega a pé, eu me descansar Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos E se adota com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor na luz Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Luminando o seu pé, você já me satisfaz Chega meu rei Eita Mão do Rafa e nada do caramba, menino Se é pra sofrer o pau, eu sofre junto, tá não? Já estamos no bolo, vamos se acabar Eu acho que eu vou sofrer sozinha, menino no Instagram A Navei foi travada, porque eu tomo ensaio Rapaz, é muito carinho, né, Suzana? Carinho demais, né? O pessoal gosta bastante de tu, né? Coisa boa, né? Isso é maravilhoso, Suzana Gente, agradecer aqui a parceria De Andrade Pinturas Abraço pra você, meu querido Rogério de Andrade Francel de Andrade Letrear, também Turma boa Agradecer aos meninos aqui Chagas, ó linda Abraço pra você Cícera, Irlândia Abraço pra essa turma bacana aqui Da Malu Malu Belli Malu Belli, fechas, né? Se o espaço lá é show de bola também E o Charles Cortes e Cavanhaques Abraço pra você, viu, Charles Qualquer dia desse aí eu vou por lá Destravou o Instagram? Rapaz, eu tô tentando aqui Fiquei até gaga agora aqui Rapaz, que os cabos Me queimando aqui Tem dó não Tem dó não, essa produção Tem dó não Ave Maria, rapaz Ó Deixa abraço também aqui Pra JM Variedades Abraço pra turma boa Meu amigo Fran Lima Rapaz, eu tô meia lapada de cachaça ali Rapaz, não sei isso não Em plena live Tô dizendo uma corra dessa Ave Maria, lapadinha ali Puxa de ser meio ruim, viu, Suzana É porque não tem como não Pessoal Eu tô representando o pessoal de casa O pessoal que tá em casa Descobri, Pipe Já começaram ali O pessoal de casa já começaram já, viu Né? O chazinho de boldo O chazinho de boldo, né? O outro tá com água ali Será que satisfação também? É, chá de boldo Tá com as semanas que ele vem tomando chá de boldo Eita O pessoal também aqui da RR Boutique Forte abraço pra vocês Beijão pra Yasmin Que é uma enorme princesa Yasmin Bicudo do Espeitinho Beatriz Andrade Show de bola Meu amigo Aqui você conhece demais Aqui, né? Ô, rapaz Tudo começou, né? Aqui é diferente, né? Estúdio Adiladio Gomes Show de bola Eu não vou dizer que eu nasci e me criei lá Porque é exagero Mas nós criamos juntos, né, Mariana? Se garante, Lado Se garante Demais Tem mais aí? Vamos puxar mais uma? Tem Vamos chamar a participação Pronto, vamos lá, né? Mais um Pessoal em casa do Manchazinho de boldo Da rocha Dessa vez eu quero convidar meu amigo Gilberto Moura Pronto Vem com tudo aí, Gilberto Bora, Gilberto Moura Chama Alô, Nicolas e Rua Minha Um cheiro, meus bebês Laís e Laricinha também estão assistindo Chega pra cá, rapaz Ô, rei, tu não some, não Tu fugiu por quê? Tem que vir aqui passar o microfone pra ele, né? Ah Goiabasson e Caririassu Menina, é tanta gente que o bicho travou aqui, senhor Gilberto Espaço a todo seu, meu amigo Obrigado, Suzana, pelo convite Sua leve tá maravilhosa, viu? Privilégio de estar aqui Obrigada pelo carinho Suzana, Leandro, Costa Toda essa produção maravilhosa, imagina Obrigada por ter aceito o convite Se é nosso, ninguém toma Volte a galera Grande Bebeto Bebeto Vieira Sua equipe Puxa, turma boa Bora fazer sucesso Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias, não sinto saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir E com chinha, sem roupa e fazer Um love, um love, um love, um love com você E aí! Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Não manda mensagem outra vez Se não recairei Chama! Ô, paixão! Se é pra falar de amor, a gente fala Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias Não sinto saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir E conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Susana Andrade e amigos Agora Marquê do Vanderão Iluminação Agora Caio Diniz Leandro Costa Vamos que cuidem dos nossos instrumentos Alô Chagas Alinda Maria Luisa E amigos Emanuel Langra Vamos fazer um modão aqui Para o povo tomar Rapaz O estoque de bebida Da galera de casa Daqui a pouco Eles vão sair Para comprar mais bebida Fazer uma moda Meio sofrida Agora para esse povo Viu Chagas Alinda Se liga como essa daqui Assim ó Fazer uma moda Naquele sofrido Outra Outra Música 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 Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E parte Não precisa Um beijo Sei que seria inútil Perdi Não precisa mais virar O rosto Nem tratar-me com desprezo Assim No seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Por quê? Seus carinhos para sempre Eu perdi Sonhos de amor Morreram Quando no seu coração Eu morri Chama! Chama essa mulher Oh! Oh, trem apaixonado! Sabe, se me agradece, amigos Chaga as almas Agora toma uma honra Chaga as almas Música E não precisa mais virar o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que no seu coração vem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida, por quê? Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Perdi a ilusão da vida, por quê? Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Chama-se a fazer Manda uma loucão especial Você também deve estar assistindo a Annalúcia e lá Loi, Darlene, Darlene Vida Loi, Dalci, Ana Lúcia Darlene, Darlene, Darlene Darlene, Darlene, Darlene Tô doido de não vir O espaço é todo seu Sai mais uma aí, velho Leandro Costa, esse cara que é show também Um parceiro de longas datas Grande Leandro Costa Era mais uma, né? Mais uma não Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas o que fazer Com esta dor que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro eu te odeio Te busco e te caço Mas no meu sonho de noite Eu te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus E quem rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar a mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas o que fazer Com esta dor que me invade Mato esse amor Não me mata Não me mata O ciúme Eu te vejo e nem tira 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 Valeu gente Daqui a pouco tem Mimino Novaes Tem Marquinhos Vaneirão Tem Roberto Matos e muito mais Mais participações Suzana minha querida Mais uma vez Obrigado Sucesso viu Deus te abençoe grandiosamente Valeu Chagas Olinda Luísa Mas só em mais uma não é Eu vou tomar Uma ou duas cachaças agora Eu achei bom Foi Gilberto Obrigado viu Eu que agradeço Que Deus abençoe Que você faça um monte de sucesso Gente Siga o Gilberto Moura No Instagram né Gilberto Devolga aí as redes sociais Isso Bem lembrado Né Arroba Gilberto Moura Com Instagram Arroba Gilberto Moura Com Segue lá viu Também o canal É Gilberto Moura Compositor Tem o clipe novo lá Da música Cruz Tá bom Isso aí gente Valeu valeu Suzana Valeu Gilberto Obrigado Valeu Gilberto Entrar por aqui Suzana Antes que você comece a cantar Pessoal que tá assistindo agora Eu vou deixar o Whatsapp Pra doações Tá bom Né Você pode deixar aqui O Whatsapp De Suzana É o 98808 75 73 Você tá em casa agora Quer fazer sua doação Você pode Pode entrar nesse Whatsapp aqui Produção tá ligadinha Produção tá lá Vou repetir Inclusive foi a produção Que passou pra mim agora Vou repetir o Whatsapp Pra doações Tá na tela né Pronto Os meninos são rápidos demais Coisa boa Isso aqui é produção né Os estourados Pronto Aí embaixo Pessoal que tá em casa Tá aberto o Whatsapp Pra doações Tá bom Só colocar a conta aí Que a gente já recebe lá Não sei se Por causa do celular Muito comentado O bichinho travou Mas vou trazer Já já eu trago mais alô Deixa você cantar mais né Trago já alô ainda A galera que tá em casa assistindo Tem mais Suzana Andrade Será que tudo o que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder Então baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Será que tudo o que por nossa vida passa Será que tudo o que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder Então baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Eu sei que o tempo não mudou Eu sei que o tempo vale mais que mil palavras Mas é sempre bom A gente ouvi Como eu te amo Adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby fala pra mim E que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Alô Sofia! Alô Alô! Será que tudo o que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração O coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder Então baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Alô Milena! E que ainda gosta de mim Baby fala pra mim E a galera de Acaraúma Irmão Luciano do Vento Cunhada Cristina! Alô Lula e Zé! Galera do M&M Construções Alô Lula e Zé! Alô Lula e Zé! Tão fria sem você, bebê Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Passar a foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você A minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço, só você ganhou Em casa, no trabalho, no meu mundo Tirei em força de vocês Eu estou apaixonada Como um dia sem sol Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você A minha vida é vazia, sem graça Quando um dia sem sol Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Eu vou voltar a viver, pois sem você Que vontade de ver você Nas sapatos sobre a mesa E eu não resisti Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você A minha vida é vazia, sem graça Quando um dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Suzana Andrade Chega pra cá, meu rei Alô, chega, Zalinda Meu Miklete Mills, tamo junto, misturado Galera da Malu Boros, marcando presença Bora Chega, meu rei Essa música aí eu gosto, hein Cara, e não fica fora Sucesso nunca Que musicão, hein, papai E a banda tá fiata que só Ah, Maria, que banda Essa banda é cheia de onda, viu Eles hoje, eles estão aqui, então Banda diferente Pedir pros meninos colocarem o WhatsApp aí das doações Tá bom, gente? Por favor Fala o WhatsApp aqui, né, Suzana? Isso Acionou O 889-8808-75-73 O WhatsApp aí na telinha já, né, pai? O pessoal já pode fazer as doações também, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui naquelas mulher Assim, é? É, né? O número da conta também? Pronto, o número da conta, pronto O pessoal aí já vai lá, já agiliza tudinho E o pessoal tá com o dedo afiado aí pra fazer doações Gente, pode ficar à vontade, tá bom? Compartilha a live Tem várias participações ainda hoje Deixar um forte abraço aqui do nosso amigo Marquinhos Vaneirão Iluminação Tá presente com a gente Tá presente nas melhores lives Eu vou deixar aqui o telefone dele É o 97-31-44-32 Marquinhos Vaneirão Iluminação O homem é diferente também Daniela em Vaz Alegre Tá pedindo uma luta, hein? Cara, essa mulher é louca por mim É uma fã Não é de hoje não, viu, meu filho? Coisa boa pra você ver, né? Ela é de Vaz Alegre Tá em Vaz Alegre agora Assistindo lá com o pessoal de Vaz Alegre Abraço pra você, viu, querida? Quero mandar um cheiro também Pra galera lá de Fátima Na Bahia, né? Meu amigo Everton Nath Dona Vilma Inclusive, gente A galera rosa Um cheiro pra tu, moleque Galera em Fátima Todinha assim, ó Fortaleza Brasil inteiro tá te assistindo Fortaleza, Bahia, Recife, Brasília Turma, boa de Jati também É o Brasil inteiro acompanhando A live Suzana Andrade e amigos Inclusive, você já pode se inscrever também no canal CDs CD Produções Bora cá, Junis Ei, produção Alguém aqui com as minhas músicas, por favor Alguém pra galera aqui, por favor Letrear Vou deixar aqui o Instagram Ó, o letreiro de Suzana Andrade aí Letrear Deixar um forte abraço pros meninos aqui Turma competente Letrear Aluguel de Letras Iluminadas WhatsApp 998127515 O Instagram Letrear Juazeiro Tudo junto Né? Essa é a galera E a gente vai tocar mais um E vamos chamar mais convidado Quem vem agora? Não, tu canta Depois chama o convidado aí, né? Eu canto Depois vem A produção vem aí numa carreira tão grande Só Jesus na causa Tem mais Suzana Andrade A compartilha na live Tá bom, gente? Só mais uma Pra nós chamar mais uns convidados E tem muito mais Daqui a pouquinho tem forró romântico Tem uns arroços em pesado, né? Ao vivo no espaço Flor Nunes Né? Não adianta chorar Ficar nessa solidão Aconteceu comigo E eu sei que tem solução Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra me falar dessa dor Que não vive sem mim Dessa dor eu conheço Você já me fez sentir O quanto que pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira Não para Dando voltas na vida De tanto me machucar Ficou ferida Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma Galera da malu Galera da malu Cidade de meu Estamos no pé Alô Mia de Construções Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra me falar da sua dor Que não vive sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira, não para Tanto faltas na vida Se tanto me machucar Ficou ferida Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Sonho você Vai voltar a sorrir O bem é o remédio A curar a alma Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Sonho você Vai voltar a sorrir O bem é o remédio A curar a alma É o remédio Só na sua frase, Bani Alô, Zé Roberto Roberto Rodrigues Paralá Chega pra cá, meu rei Ei, tem nem como mandar Alô pra família Porque é tão grande O caba vai fazer assim Cadê teu celular? Peguei a produção Que eu não aguentava mais não Tava travando Muita gente, né? Agora eu vim sem nada Se for pra falar Oh, tô bem acompanhado Se eu for falar Na família todinha A produção não tem pena não, né? Os bichinhos que queimam Ave Maria, pai Esses bichinhos aí Queimam? Eles não tem pena não Gostei desse povo Porque eles não tem pena não Isso é pior do que a mão usada, viu? Tá queimando sua porrissa aqui É sério? Tô te falando? Não tem como falar Na família toda Porque é tão grande, né? Então eu quero mandar Um abraço especial Pra família Andrade Quem tá aqui, Suzana? Resiste quem tá aqui? Tá, minha filha, Stephanie Tá por ali? Meu sobrinho, Kaique Carina Minha irmã, Suiane Meu sobrinho, Isaac Né? Tá É primo de Leandra Meu primo também Léo Júnior Moura Tá, tá em casa LK Modas, né? Minha amiga Jamile Também tá aqui com a gente Falar nisso eu quero mandar Uma alusão especial LK Fashion, né? LK Fashion Léo não me mata Mas eu disse Pessoal de casa Tá gostando demais, hein? Um cheiro especial pra Yane Minha enteada Tem que chamar assim, né? Minha enteada Eu vou ficar me achando Pessoal tá E amigos também Não tem coisa melhor Que o apoio da família E dos amigos Fala, papai Fala aí Rosi Alencar Lá do Salão Senhorita Chique Esse que não é diferente Minha fã Epa, ganhei mais uma Avi Maria Mas também todo mundo Vem pra lá Porque é carismática, né, pai? Não é? Canta bem, viu, Marcelo? E carismática também, né? Tem tudo não Já tá no caminho mais que certo Eu quero mandar um abraço Pra família Andrade Pra não ficar com ciúme Família Andrade E a família Paizinho Vamos chamar quem agora? Mas em especial pra minha mãe, né? Que nunca me deixou desistir Se eu tô aqui hoje É primeiramente por causa de Deus Isso, sempre Quando eu fosse minha mãe Que nunca me deixou desistir, né? Então o sonho que era dela Passou a ser meu E hoje eu trabalho Não por mim Mas pra realizar os sonhos dela Coisa linda, né? Quem vem agora É o quê? Chamar quem? Ah, tem uma rochazinha agora, né? Cara, tem a rocha Com o Roberto Marcos Daqui a pouquinho Tem um amigo Marquinhos Vandeirão Que também não poderia faltar Na minha live Canta bem, Marquinhos, viu? Oxa, meu filho É das antigas, né? Não, Marquinhos Bicha desenrolada Só bexiga também, né? É do início É 2003 É 2013 também É ele, Caio e Roberto É 2013 Gilberto também é 2013 Chama ele Mimí Navas também De fato o Mimí Tá bem ela escondidinha Vamos de arrocha? Vamos de arrocha com o Roberto Matos Roberto Matos É forró, arrocha É forró, é tudo O que você quiser O espaço é seu Eu sei que hoje tem de tudo, né? Já foi forró Né? Já foi romântico Já foi arrocha Já foi brega Pra Chagas Olinda ali Né? Vamos lá? O espaço é todo seu, meu amigo Quem é? É hoje Vamos fazer agora Eu só É você Então vamos lá Um joga pro outro É tu Mas já já você tá por aqui comigo Né? Vamos fazer com ela Vamos fazer essa que a gente lembra Ô Leandro Depois tu vem aqui pra tu me auxiliar numa coisa Susana Vai ser essa Vai ser nós, viu? Tu é doido É Sai nada Yeah Tu se vira lá daquela parte Chega, cuida Chega É teu passar vergonha mesmo Eu não vou não Ei, não deixa como estás Nasceu mais uma história infinita Sabe até Seus caminhos Talvez descobrirás Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem duro nenhum pra nós Mas se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode servir ao longe Não se esconde, não se pode negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto contarmos A lembrança sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com emoção me lembro Quem fazia você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode servir ao longe Não se esconde, não se pode negar O amor só entregar Só entregar-se Talvez por medo de querer Talvez por medo de querer Sai quieto aí, Roberto. Quando quiser me chama, que eu volto. Vamos lá! Vamos mais uma pra você! Meu parceiro Mimi Novaes. Vamos junto, meu irmão. Alô, Gilberto Moura! Que? Melhor assim, cada um vai pro seu lado. Sabe, sei que não tem jeito, o canto foi quebrado. Não toma o fim de amar sem ser amado. Eu não aceito no meu peito um amor desfraçado. Você não soube entender os meus apelos. Me apaixonou na mente entre quem? Eu não aceito mais mãos. Eu não aceito mais mãos. Sonhos feridos, não curam, não sai. Melhor me esquecer, não vou pra trás. Baby, eu juro. Detalame, eu juro. Te amar nunca mais. O cristão quebrado, não cala jamais. São feridos, não cura, não sai. Melhor me esquecer, não volta atrás Baby, eu te amo nunca mais Você não soube entender os meus apelos E apaixonadamente entreguei em tuas mãos Sem inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer o meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Sem inútil dizer Tô proibido a você Vou te dar o meu perdão Visão quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Para bebê Não sai Melhor me esquecer, não volta atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal Não cola jamais Sonhos feridos Melhor me esquecer, não volta atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Oh 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 Vai, tem que ser assim, ó Por amor, faça o meu orgulho se você quiser Sirvo de bandeja pra você, mulher A ti é feliz e mais apaixonada Por isso é amor, entrego a minha vida toda em tuas mãos A boca das asfolas, o meu coração Feito bem na volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você nem tem no coração Eu vejo em teus olhos, não toca meu corpo Eu amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, todo encobião entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueça perto de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, todo encobião entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueça perto de mim Por amor, faça o meu orgulho se você quiser Se vou de bandeja pra você, mulher A ti é feliz e mais apaixonada Por esse amor, pego a minha vida toda em tuas mãos Abro todas as forças do meu coração Vendo bem na volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você nem tem no coração Vejo em teus olhos, não toca meu corpo Eu amo você, eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, todo encobião entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Eu amo você, todo encobião entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Valeu! Vixe, Maria! Valeu, Suzana, muito obrigado pelo convite. Oxe, eu pensava que tinha mais. Mas a gente fica por aqui pra cantar mais, né? Né? Muito bem, vai, meu rei! Obrigado, gente! Tchau! Roberto Matus. Enquanto Suzana vem ali, ó. Eu vou até colar aqui nesse letreiro aqui. Dá pra pegar aí, pai? Eu tô chonada neles. Olha aí, Suzana. Abraço pro nosso amigo Tardelli. Fazer assim o povo pensa que ele é meu rei de verdade. É de agarroba. Abraço pro nosso amigo Tardelli e também o Luizinho Letrear. O pessoal quer saber mais sobre essa empresa? Vai no Instagram. Letrear Juazeiro. Abraço Tardelli. E também o Luizinho tá com a gente aqui nessa live de Suzana Andrade. Negócio diferente. Deu trabalho pros caminhos agora? Vai, pai. É nessa aqui, né? Pessoal, continua compartilhando a live de Suzana Andrade, tá bom, gente? Pessoal que tá em casa, a gente agradece demais o carinho de vocês de casa. Manda um alô também, tá bom, pessoal? Se manifesta aí no canal de Suzana Andrade no YouTube, pra que a gente possa ficar mandando os alôs, ok? Desde já eu agradeço aqui o nosso amigo Rogerinho Catiane, que tá assistindo a live. Abraço pro meu amigo Isael Excursões. Tá com o meu rei 50 no Instagram. Isael Excursões é uma agência de viagens com CNPJ. Tem o selo do Ministério do Turismo. O Cadastru. O homem é todo legalizado. Abraço pra você, viu, Isael. Tá no Instagram. Arroba Isael Excursões 2020. Agradecer a nossa parceria também aqui, viu, Suzana? Os meninos aqui da pizza. Pizza em casa. Entrega grátis. Delivery. 9-88-77-05-72. Pizza em casa. A pizza é muito gostosa. Ô, pizza diferente. Tem abraço pra mandar a galera aí. Tá com o celular não, né? Rapaz, eu não vou nem te dizer. Tá ali a produção tentando responder os fãs ali, porque... Eu vou salvar a lua ali, tá bom. Instagram, WhatsApp... É muita coisa, né, Suzana? Depois eu vou trazer a lua do pessoal que tá aí em casa, tá bom? Pra gente mandar. Deixa eu mandar um forte abraço pro pessoal aqui do JFDelícias Gourmet. Malu Bolos também tá com a gente aí, a galera do... Chagos Olinda, muito obrigada, como sempre, né, senhor? O que é que é isso? Turma boa da boutique. Quem tá banhando nós aqui? Vem pra cá, Suzana. Como foi mesmo? Chegue pra cá, porque agora... É o calor do Ceará que tá assim. Filma aqui... Vamos filmar, porque aqui... É, cobrou só as caixas. É ao vivo, né? É pra expulsar, ou que foi isso? Oxê, teu povo se levantar ligeiro, não foi ali? Ia cor de nós, menino. Você tá fora da nossa produção aí. Um correu pro lado... Ei! O bom é assim, amor. O gostoso é assim. O gostoso é que ao vivo acontece de tudo. Até banho. Como é que você é essa água aí? Eu tô sem entender porque eu tô me arrachando nem o buraco quando saiu. Oxê, então... É o quê? Ele tá aqui? Ei, o Ceará... A chuva é de baixo pra cima. Ele disse que... Tá aqui, bichinho? Ei, que gostoso. Agora esfriou. Eu tava com o calor da bexiga, meu. Ele suou dessa vez, viu, Henrique? Ó. Ele suou, não foi brincadeira, não. É, e R Boutique. E R Boutique. Tu conheces, pessoal? Bicudo do Espetinho. Conheço, Roberta Fênix e Raquel. E Bicudo? Não, de jeito nenhum. Bem pouquinho, né, Bicudo? Estúdio completo. É de Lade Gomes, minha amigona. Pessoal, gente boa, né? Bom demais, cara. Eu moro lá. Suzana. Na Aquilute, porque eu vou viver na casa dela agora, no salão. De novo não, né, Rei? Pelo amor de Deus. Gente, me segue no Instagram, Suzana, por favor. Meu Rei 50. Lá eu conto o meu dia a dia. Aquela leria toda. Rapaz... É bom. É bonzinho. Eu vi lá, mas que engraçado. Senhoras e senhores, tem mais Suzana Andrade. Daqui a pouquinho tem mais convidados. Depois de um banho. Ainda bem que foi só nos pés, né, banda? Henrique, cara, e só de boa. Que saudade e amor desse Vou lembrar que partiu Quando eu te encontrei Era amor sim Eu nunca pensei que fosse Fugir de mim Não era pra me sofrer, eu sei Mas hoje eu me lembrei Que já não vou mais ter você Meu sonho era te beijar E contigo ficar E nos teus braços me entregar Amor meu Só tem que imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração O meu coração O meu coração Fica em pedaços Ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar O meu coração O meu coração No meu peito matou Hoje eu não tem mais Hoje eu não tenho paz Hoje eu não tenho paz Pois não consigo te esquecer Sabe o meu coração Sabe o meu coração Só quer sua atenção Eu sinto falta dos beijos seus Amor meu Só tem que imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços Ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Toda noite Só em pensar Amor meu Só tem que imaginar Que você não vai mais voltar Karina É pra tu Fica em pedaços Ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Mas eu choro Toda noite Só em pensar E essa minha É nossa Marcelo Gui Gente, antes de tocar mais uma Ei, meu rei Vem cá Contar uma história Antes de cantar mais uma Vem cá Sim Tu já correu Eu tava com medo da água Ele já vem todo desconfiado Rapaz Você tá precisando Me deixar só dessa Gente Tem mais participação, né? Suzana Tem sim Eu acho que não foi Tem pessoas ainda aí, né? Pra participar Tem Marquinhos Gilvaneirão Tem meu amigo Mimina Vai Tem um presente de serra também hoje? Tem Então não pode Você tá aí por fora Ave Maria Pessoal A gente casa Eu fico gostando Que sobe Ainda bem que foi água Não foi fogo Não é? Por quê? As provações Foram poucas não Durante a semana Henrique Tu é prova, meu irmão Menino De segunda-feira pra cá Aparecei assim Tu não faz essa live Eu digo Eu faço E era, Suzana? Eu sou teimosa, menino De esta onda É sério Aconteceu tanta coisa Que se eu for contar, menino Pessoal vão rir tanto Mas o bom é isso, né, Suzana? Não pode contar, não Tu é doido O bom é isso Nós não falamos Já aconteceu isso Tu é doido Suzana, pessoal Ah, fala Não, fala Mas isso assim É só pra nos deixar mais foco Que coisa gostosa Isso aí eu tava nem esperando Não, mas aqui foi maravilhoso Aqui foi água E o pior foi da semana Henrique é quem acha bom Marquinhos Vanirão Vamos chamar mais um pra participar contigo? Bora Aí depois eu volto aqui Marquinhos Vanirão Pra agradecer os nossos parceiros Com certeza Vem Marquinhos Vanirão agora Já ele? É tu Daqui a pouquinho Eu volto com mais forró romântico Pronto, então vem Marquinhos Vanirão Chega, Junis É tu, Henrique É Junis Meu amigo Henrique Suzana Andrade Eu quero agradecer você pelo convite Eu que agradeço, né? Eu quero mandar um alô todo especial A moçada lá do Freire Amião Cicinha Lá do Bar do Beto, né? Eu tava esperando ela aqui hoje Pois é Fã sua, número um Toda vez que eu chego lá Ela tá ouvindo sua música Toda vez que ela tá arrumando a casa Sempre tem Suzana Andrade Eu olhando pro portão de vez Enquanto o menino aperta Aí eu disse Pronto, é Cicinha Porque o combinado era dela estar aqui hoje Pois é, mas infelizmente Eu vou lá pegar ela de surpresa Dá certo Desquete-se, sim Eu me aguardo Vou fazer eu com o Henrique Logo após Chama o Cadnice pra fazer uma comigo aqui Todo o seu espaço Passa logo um, meu filho Eu achei Arrocha, Henrique Eu deixo Eu deixo, Marquinhos Henrique Brito Tamo junto Bora, Marcos Percursa Bora, Marcos Percursa Bora, Marcos Percursa Agora, Marcelo Guida Deu certo Rô, pressão Tá ali, vaqueiro Cê, Marquinhos Vanirão Vai descendo Tá acompanhando o vaqueiro, menino Bora, acendei Vai Amea, essa vó, nem a vó, nem a vó, menino Tchau Vamos, eu ligo assim Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de sandado, eu só queria voltar Te amo Te amo Te juro, meu amor Eu só queria te amar Que nunca vou me enganar É só uma base ruim, eu sei que vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Bandecer o amor Porque você não larga tudo Corre pra mim É o fim da minha vida Me dê mais uma chance para eu te encontrar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Bora queixada Bora queixada Bora meu rei Bora meu rei Chama na bela do vaqueiro Bora mais percurso Bora parceiro vindo Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu só queria voltar Chama Te juro, meu amor Eu só queria te amar Tô medo pra você Que nunca vou te ganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto desse teu amor Porque Você não larga tudo E vem correndo pra mim É o fim da minha vida Senhor E tem mais de uma ação Para eu te mostrar Negra Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega Eu te quero Por favor, volta pra mim E me desespero Rola um swing Olha a batida Samarquilson Onde ou não Susana Andrade Liga pelo convite Tamo junto, hein Rola um swing Red fare Vou pegar a readora Bora CD Bora Caldiniz Vamos dar meu parceiro Caldiniz aqui Nesse ciclado Pra fazer um comigo Meu parceiro Marcelo Guita Deu certo aí, Marcelo? Tudo sob controle Graças a Deus É assim mesmo O Ceará é o único lugar Do mundo Que sobe Que chove De baixo pra cima Não é isso? Ainda bem que foi água Não é Marquinhos? Ainda bem que foi água Não pensou Eu faço a tua cor na terra Pronto Chama, menino Chama no piseiro A galera que tava pedindo Piseiro aí, menino Vai Bora Marcos Perto o nosso Bata o swing Vai, negão Vai Tchau Assim, ó Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me machuca E me faz chorar Só usou o joropo Nos meus sentimentos Se estiverem Outros é que custa dizer Sei que a saudade Dói Mas tenho que entender Todo o tempo Que passamos Foi perca de tempo É raro O que você não me quer É raro Mas se um dia você me ligar Implorando, perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo os que você me prometer E de pressão vai ser meu bolsão É nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague essa traição Sucesso, Juliana Sucesso, Vaqueiro, Bote Forró Você marca o Zandero, bora aqui, chega Se você não me quer, bem melhor falar O seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiverem outra, quer custar dizer Sei que a saudade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é um ano É raro uma vez, é engano Mas se um dia você me ligar É nem por um milhão É nem por um milhão Mesmo se você me prometer E de pressão vai ser meu bolsão É nem por um milhão É nem por um milhão Não há dinheiro que apague essa traição Bora, meu rei, tamo junto, hein Tchau Som em gola, batida do raqueiro Bora, Leandro e chute Nem por um milhão Bora, CD Essa daqui eu vou improvisar, viu Essa daqui é sucesso do meu compositor Hélio Macedo Lá de AXU, Pernambuco Vai, menino É o DC Membro Jesus Andrade pelo convite Mas eu tenho medo De você não entender O que eu sinto por você Reagir sem emoção Eu quero o teu beijo E contigo me envolver O que eu sinto por você É mais forte que a razão Eu vindo sozinho Eu tenho planos pra nós dois Vem, não deixa pra depois O que pode ser agora Amo o teu mundo Para o meu amor entrar Não me deixa esperar Cor que o todo Banda Vamos assim, ó Abre a cancela no seu coração E deixe meu amor entrar Já faz um tempo que é minha Paixão Pede passagem pra te amar Abre a cancela no seu coração Deixe meu amor entrar Já faz um tempo que é minha Paixão Pede passagem pra te amar Mas sei lá que os bandeirão Pega a cancela no seu coração Bora o Raquel Bora Marcelo Guida Bora Marcos Percuso Bora Bora Carlos Diniz Bora queixada e iluminação Mas eu tenho medo De você não entender O que eu sinto O que eu sinto por você Reagir sem emoção Eu quero teu beijo E contigo me envolver O que eu sinto por você É mais forte que a razão Eu vivo sozinho Eu tenho planos pra nós dois Então deixa pra depois O que pode ser agora Abre o teu mundo Para o meu amor entrar Não me deixa esperar Porque eu tô com tantas horas Abre a cancela no seu coração E deixa o Raquel entrar Já faz um tempo que é minha Paixão Pede passagem pra te amar Abre a cancela no seu coração E deixa o Raquel entrar Já faz um tempo que é minha Paixão Pede passagem pra te amar É chão menino Mano revo Oh manão revo W Impressão Essa é Maquinhos Hoje não Calde nas teclas Pastorilan Marcelo Guerra Tavo junto hein Pede Pa-paraparo Cadê Suzano Andrade hein Cuida, Suzana Cadê meu rei, meu Deus? Suzana, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, certo? Rapaz, eu que agradeço pelo carinho Obrigado demais, estamos juntos Nossa amizade aqui tem meio mundo de ano, né? Desde o tempo de Bicudo Das antigas mesmo Obrigado demais pelo convite, pra mim foi uma honra Mandar um alô mais uma vez a galera lá do Domingão do Beto Cicinha Cicinha é a fã sua número um Eu nunca vi não, viu? Toda vez que eu chego lá, tá tocando CD de Suzana Andrade Abração Muito obrigada pelo carinho, Cicinha vai na sua casa de surpresa Porque eu sou dessas Show, obrigada Suzana, até a próxima Obrigada Marquinhos, eu que agradeço Bora meu rei Marquinhos Ei O homem faz é cantar, né? Ao vivo é mais gostoso, né? Eu vim aqui só mandar alô Pro pessoal da Bahia, de Brasília São Paulo, pessoal que gosta muito de você Viu Suzana? Pessoal da Paraíba também Galera de Aracaju, né? Aracaju, Sergipe Pessoal, o Cariri também tá curtindo você Viu? O Crajubá tá em peso aí Eu vou deixar pra voltar daqui a pouquinho Com as nossas chamadas, tá bom? Pronto Eu vou fazer mais uma O pessoal quer ver você cantando É, eu vou fazer mais uma E vou convidar meu amigo Mimi Novaes, né? Daqui a pouquinho Pronto, Mimi tá pra... Bora Mimi Ele não é doido de sumir Tá por ali Né, Mimi? Daqui a pouquinho tem Mimi Vovoz Mimi Vovoz Novvoz Ao vivo é mais gostoso Ei, gaguejei, viu pai? Mais saiu Novais Aê Esse meu rei é uma onda Me deixa te abraçar Me deixa te beijar Matar essa saudade do seu cheiro Quero te fazer feliz Como eu sempre quis Te colocar no calor E te acariciar Deixa eu beijar sua boca Deixa eu tirar sua roupa E embaixo do chuveiro Acariciar Esse teu corpo quente E relaxar sua mente Quero matar o desejo Esse amor sem fim Vem ficar do meu lado Ser meu eterno namorado O meu manhã desejo É te fazer feliz Ter você só pra mim É tudo que eu sempre quis Pra matar o desejo Desse amor sem fim 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 Bora, meu rei Vamos convidar mais um, como é? Vamos falar do LSA, né? Assistência técnica, né? Isso Só frisando aí a organização Suzana Andrade, Leandro Costa Acredito que eu perdi Eu tô perdidinho aqui, né? Toda vez que eu entro O que é que tá acontecendo comigo, hein, Suzana? Puxado e boldo Será? Tu acredita que toda vez que eu tô entrando aqui Eu tô sem... O que é que tá acontecendo? Tu tá famosinho, cara Eu tô gago-gago, né, também? Tu tá famosinho Desculpa aí, meu gente Tá famoso mesmo, ó O tanto de mensagem aí É, é muita gente aqui Eu vou preparar de novo Pronto, vamos chamar mais um Bora, Mimina Vaz Pronto, vem, Mimina E quase não saiu o nome de Mimina Era Vovaz, tu falou Suzana, o pessoal que quer seguir você no Instagram Suzana Andrade, cantora É simples assim, tá bom, gente? Botão Suzana Andrade, aí xerida já aparece Ei, eu tava observando lá Tu faz uns vídeos também, né? Ou parou? Eu faço Teu dia-a-dia, umas brincadeiras, né? Uns lereadinhos, né? Eu e Mirelle Menino Quem é Mirelle? Ela tá aí? Não, tá em Fortaleza Era pra ela estar aqui Eu tava percebendo lá, viu? Era pra ela estar aqui nesse momento Mas aí aconteceu Eu percebi lá, Rezinha Menino, Mirelle, não é normal não Parou de fazer ou tá fazendo ainda aquelas brincadeiras? Logo que ela voltar de Fortaleza A gente vai continuar Eu faço uma coisa parecida também no meu Instagram É porque assim, a gente não pode viver só de música Tem que se virar, ó O caba vai pro humor também Tem que se alegrar um pouquinho, né? E a gente se descobre que nem percebe também, né? Né? Eu comecei lá no meu Instagram ArrobaMeuRei50 Sem perceber também Comecei a contar o lereado lá E deu certo, olha E você viu a da farinha? Que a papo quase morre atolada Eu vi, vi, gostei, gostei, viu? Ela quase morre atolada na farinha Chama a Mimi, cadê a Mimi? Chega pra cá, meu amigo Mimi Novaes Mimi Novaes O estourado Rapaz Eu quero agradecer A oportunidade aqui a você Viu? Boa noite aí, a banda Quero agradecer a Suzana Andrade Parabenizar pela sua live que tá sendo Eu deixo você tocar com ele hoje Só hoje Deixa? Obrigado Eu tava dizendo, Henrique, eu vou comprar sua exclusividade Aí ele disse Hum, eu sou caro De queita Mimi que lute Ele é um menino bom Ele é um menino bom É, nós já dividimos, né? Mimi, tem Então, vamos dar um alô aqui especial para Adriano Silva, compostor Bora, cara Lá do Boi de Ouro Lá do Boi de Ouro Adriano Silva, compositor Aquele abraço, meu irmão, tamo junto Toda a galera do Boi de Ouro Eu vi as músicas do menino Ele é show Eu disse, menino, o que é que tu tá fazendo aí, escondido? Ele disse, é porque Aí bota a mão na cabeça dele, Adriano, eu vou te dar uma surra É porque ele gosta de mexer com outras coisas mesmo Mas eu já falei pra ele Porque é desenrolar Ele é compositor Compositor é brincadeira O menino faz uma música assim, brincando Ele é um grande artista Graças a Deus Demais, demais Dá alô para Bebeto, o safadão de Juazeiro do Norte Eita É Brinque Bebeto é o nome dele Brinque, Bebeto Ele é um Depois Ele é o cabeludo do momento Certo? É o cara Eu agora tenho a mão aqui, que eu tô vendo ali Será que ele é cabeludo mesmo? Dá alusão especial também para Victor Daniel Que tá assistindo essa grande live de Suzana Andrade Mais uma vez, parabéns, viu? Tá bombando Eu quero te agradecer por ter vindo Cara, que tu é difícil demais, mimir Sou nada O que é que acontece com tua vida? É só falar com o Henrique Brito Ela acessou, é? Porque, menino, pra conseguir mimir pra cá foi difícil É, não, não, não Eu acho que ela tá dificultando um pouquinho Tô, não Quem tá dificultando é ela, na verdade Tô, Henrique Tô, não E não é difícil É uma agenda lotada, menino Sim, ó Todo seu espaço, viu? Arrocha o nó Obrigado Vamos embora? A rocha Vitor Daniel Vamos juntos Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que a saudade desse cheiro de cigarro e álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a faca Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixe Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a faca Oh, Rita Não me deixe Vem, Rita Vem, Rita Que eu retiro a queixa Eu chego já aí com a faca Henrique Brito Suzana Andrade Perdoa a facada Para ainda Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro em alto cu Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a faca Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a faca Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa S.A. Suzana Andrade Oh, live top Meu parceiro Bebeto Tamo junto Andecieli e Rafa marcando presença Assistindo a grande live de Suzana Andrade Vamos assim, ó Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada E hoje acordou enjoada E aí Uh Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas troca o Luiz Por amor de uma família Se confirmar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu voltasse você a mortar Uh Arrocha Isso é mesmo, não vai já vir S.A. Mandar Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Andecieli Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtido Mas troca o Luiz Por amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na riva E faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor vai faltar E faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você E me precisa de DNA Covarde eu seria Se eu não nasse fosse a mortal E 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 você já tem mais de um dia E eu não nasse fosse a mortal E eu não nasse fosse o teste de farmácia e bebê E disse assim, Mimim, vai lá e dá um alô especial para mim. Então está aqui. Victor Daniel, aquele abraço. Muito obrigado aí. Está assistindo a live de Suzana Andrade. A rocha. Eu sei, meu bem, se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas por um dia seguinte saber que não resolve nada. Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha belicinha, volta pra vida minha. Oh, minha belicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Vai, Henrique Brito. Nos teclados, Marcelo Guida. Chega no coração de Suzana Andrade. Eu sei, meu bem, meu beijinho. Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas por um dia seguinte saber que não resolve nada. Pensando na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, salve cedinha Aquela mexidinha, salve cedinha Aquela mexidinha, salve cedinha Aquela mexidinha, salve cedinha Vem, Henrique Brito! Meu parceiro Caio Diniz Barquinho do Vaneirão, Roberto Matos Adriano Silva, nosso compositor Estoura a loja aí, menino Bebeto é o nome dele Henrique Brito Suzana Andrade Agradecer aqui o meu parceiro Leandro Costa Live top Show! Bora, meu rei! Obrigado, Suzana Andrade Valeu, Mimi! Ei, brigadão, tá? Eu que agradeço, rapaz, você sabe disso, né? As pessoas podem dizer o que for, mas eu levo comigo quem tá comigo desde o início, né não? Meu Deus do céu Tamo junto e misturado Muito obrigado, hein? Pelo convite Eu que agradeço Mais uma vez Pela presença Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado Ter continuidade, não precisa modificar nada Em nome de Jesus Só fazer isso aí, que daqui a pouco, pra rimar, Suzana Andrade tá nas paradas Deus quiser Rimou? E levando junto quem tiver comigo, Deus quiser Beleza, valeu Bora, meu rei Show de bola, hein, pai? Ó, Suzana Teu canto é esse, que eu não... Olha Eu tenho que ficar assim, pai, quando vem a água eu correr pra cá Eu tô engordando, viu? Não sei se é depois dessa live ali É aquele banquete que tem ali? É, Linge... Rapaz Que buffet aquele, hein, papai? Eu não sei não, viu? Pensa ali, eu comecei... Tô começando as uvas, aí começando o pão, depois Vamos agradecer aqui, Suzana Vamos A CD Produções, nosso amigo Caio Diniz Com certeza Tá com toda essa estrutura aqui Desde o início Desde o início tá com a gente, né, Caio? Trouxe essa estrutura também, né? Nossa amiga Marquinhos Vandeirão Inclusive, você que quer fazer seu aniversário, casamento, live Eu vou deixar aqui o WhatsApp de Caio Diniz Pessoal do Cariri 997528502 Quem não conseguir decorar, entra em contato comigo Com o Leandro, que a gente passa o contato dele na hora É bem facinho É bem facinho Abraço também nosso amigo Marquinhos Iluminação, tá com a gente também O WhatsApp dele é o 997314432 São os nossos parceiros nessa live de hoje Bora, Bebeto Vieira Também já tem misturado, né, não? Pessoal da Letrear Também, né? Galera de Chagas Olindas Malu Bolo tá com a gente Malu Bellis tá com a gente Ô turma boa Edilide Gomes está com a gente RR Boutique É gente demais E esse Letrear aí, tu gostou? Rapaz, eu tô... Não sabe o que eu tô pra caramba faz tempo Parece que vão te dar aí, esse bicho aí Que tu botar lá no teu quarto Ah, sim Agora eu vou fazer aqui Agora tem que fazer o meu menino Pra ver se esse cara solta Vou fazer um vídeo, meu filho Vou lhe marcar Vou lhe dar um arroba Letrear E Vai mandar lá pra casa E o arroba teu vale Depois me ajuda aí no meu Instagram Poxa, ajudo Tu me ajuda também? Tu tem 18 milzinhos, né? Tu tem, né? 18 milzinhos aí Tu tem quanto pra nós viver Desse danado Tu me dá um pouquinho Pessoal do Letrear Suzana Andrade, ó Aluguel de Letras Iluminadas Eu vou deixar aqui o Instagram Pra você seguir É o... Arroba Letrear Juazeiro Pronto, pessoal Gente boa demais A galera aqui, né? A banda Opa, tá diferente Não, esses daqui O tecladista Henrique Brito, ele brinca Ele brinca E é? É prodígio? Ele brinca com as teclas Ali, meu filho E essa figura aí E esse daqui Nas passadas de rindo, né Marcelo? Esse dali é mais quietinho Mas eu gostei, Caio Não, é não, é não Pelo menos nos ensaios, né Max? Eu disse Caio, rapaz Você não erra não Ele disse Suzana Fulano, fulano de tá Fulano de pós-trás Eu confio Suzana, vamos cantar mais, né? Vamos cantar mais E daqui a pouquinho Eu vou chamar pra fazer Mais uma música aí Que tem Que é lançamento Do meu amigo Adriano Silva Tá nas paradas Tá por aí? Os meninos estão gravando Quem vai cantar é o Roberto Matos Pronto, então Vamos de música, né? Daqui a pouquinho O Roberto Matos vai fazer ela Gente, o pessoal que tá em casa Continue compartilhando e assistindo Tá bom? Suzana, arrocha Para Faz o que tu sabe, Suzana Brinca de cantar, menina Suzana Andrade No Espaço Flor Nunes Pra quem pediu, vai ela Galera lá em Fátima, Bahia Bora, Mirela e Reis LSA Me deixa te abraçar Me deixa te beijar Matar essa saudade do seu cheiro Bora, Diniz Quero te fazer feliz Como eu sempre quis Te colocar no colo E te acariciar Deixa eu beijar sua boca Deixa eu tirar sua roupa E embaixo do chuveiro Acariciar Vê se teu corpo quente E relaxar sua mente Quero matar o desejo Desse amor sem fim Sem ficar do meu lado Seu meu eterno namorado O meu manhã desejo É te fazer feliz Ter você só pra mim É tudo que eu sempre quis Pra matar o desejo Desse amor sem fim Esse amor sem fim Esse amor sem fim Esse amor sem fim Desse amor sem fim Essa é nossa Alô, Frum Lima Henrique, só dá uma explicaçãozinha aqui Que o pessoal deve estar se perguntando Cadê Rogério de Andrade? Gente, Rogério de Andrade Ele teve que viajar De última hora assim Mas foi de última hora mesmo Ele tava... A gente já tem ensaiado Já tinha passado todo o repertório Tava pronto pra vir Mas aí, como ele trabalha fora O patrão ligou E ele teve que cumprir Com os compromissos dele Mas eu tenho certeza Que de onde ele está Ele está ouvindo Mano, tamo junto e misturado Vai ter muito mais live pra vocês E com certeza Rogério de Andrade Vai estar presente Franciel de Andrade também Por motivos de trabalho Teve que viajar urgente Quem trabalha viajando Vocês entendem, né? O patrão ligou Tem que ir Então, Franciel de Andrade E Rogério de Andrade Com certeza na próxima live Estarão presentes, tá? Quero agradecer o carinho De quem tá em casa Mandando mensagem Tem muita mensagem No meu Instagram No meu WhatsApp Eu vou tentar responder Todo mundo Assim que terminar aqui, tá? Muito obrigada pelo carinho Salto São Henrique Brito Marcelo Guita Minha amiga Tátula Carcule A mesma que tava nessa música Galera do Maranhão Tô curtindo Suzana Andrade Liga pro Samu que eu tô passando mal Eita que dá forte Isso não é normal Isso não é normal Nosso caminho se cruzou E foi acidental Um reencontro de almas Tão especial Tão especial Não pode me deixar assim Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Volta pra mim Não podemos mais ficar assim Volta pra mim Eu já não consigo mais viver sem ti Volta pra mim Volta pra mim O teu coração também chama por mim Volta pra mim Eu já era sua antes mesmo do sim Volta pra mim Na Silvana e nas composições Junto com Suzana Andrade Sua Alônia Nosso caminho se cruzou E foi acidental Um reencontro de almas Tão especial Tão especial Não pode me deixar assim Não pode me deixar assim Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Volta pra mim Não podemos mais ficar assim Volta pra mim Eu já não consigo mais viver sem ti Volta pra mim O teu coração também chama por mim Volta pra mim Eu já era sua antes mesmo do sim Volta pra mim Oh Bora Henrique Bora meu rei Liga pro Samu que eu tô passando mal Bora meu rei Bora meu rei Tá no chão de chão Susana Uh Esse louco tá dando trabalho né Tá nada Eu gosto é de animação mesmo Ei O bom é resenho né Poxa O vivo é mais gostoso meu filho Tá calor aí pro pessoal Manda um abraço aqui pra turma boa Que tá assistindo a gente agora em casa Abraço nosso amigo Edilton Nunes Bruno Rodrigues Dayara Edigle Nunes A turma do Espaço Flor Nunes Pra você seguir esse espaço aqui Você vai no Instagram agora Arroba Espaço Flor Nunes Tudo junto Mandar um abraço também Esse pessoal aqui pro meu amigo Rogerinho Que tá em casa com a sua esposa Catiane Abraço pro meu amigo Espetinho do Gordinho Alô Chiquinha Dona Ana Lanches Tá com a gente também Abraço pro meu amigo Israel Excursões Que tá assistindo a live com a sua esposa Forte abraço pra você meu querido E com todo carinho A gente agradece aqui A turma que tá com Suzana Andrade aqui Letrear Abraço pros meninos Aluguel de Letras Iluminadas Segue o Instagram Que você vai ter mais informações Arroba Letrear Juazeiro EJ Modas O Eric se garante aqui ó Vou deixar o Instagram dele Inclusive o comandante Chão de avião Ele usa a linha cruzada Cruzada jeans Deixa aqui o Instagram Do meu amigo Eric Vai lá Arroba Eric Vai no Instagram Que você vai acompanhar lá As novidades Dona Ana Lanches Tá com o meu rei também Abraço pra ela A turma boa Pizza em casa Entrega grátis Vou deixar o WhatsApp Pra você pedir 98877 0572 São os nossos parceiros Na super live De Suzana Andrade Tá pegando aí A letra Não meu filho Já tá tudo Dando tom Susana Tem muita gente Acompanhando a gente ainda Que coisa boa Tem sim Deixar um abraço aqui Pro meu amigo Fernandinho Fernandinho Lá em Recife Alô Fernandinho Tá em Recife agora Tá no canal do Youtube De Suzana Andrade Abraço pra você Fernandinho Tá acompanhando a gente Pessoal de São Paulo também Fortaleza, Recife Esses alunos aqui A gente tá sempre mandando Que o pessoal tá pedindo lá Iluminação Meu amigo Marquinhos Iluminação Vou deixar o WhatsApp dele Pra você fazer seu evento Aniversário A próxima live também Principalmente você que quer Você que é cantor Que quer levar essa estrutura aqui Você fala com Marquinhos Iluminação No 997-3144-32 Fala com o Caio Diniz também A turma boa da CD Produções Caio Diniz Leva essa estrutura também Junto com Marquinhos O WhatsApp do Caio Diniz É o 997-52-8502 Só tava vozeirão aí? Bora Chama Tava deixando ser conversa Ai que eu gostei rapaz JM Variedades Turma boa É sim Galera do MM Construções também De Andrade Pinturas Tamo junto e misturado Por aí vai Chama Suzana Esse meu rei tá uma onda Chá de bordo Né? Eita Né? Só de ser a minha banda Max Tá bem Max Preparado pra mais Max Max é desenrolado Ele diz Bora tirar direto Rapaz Não é assim não É Ai tá vendo? Tá falando mal de mim Com a mesma boca que usou pra me beijar Não tá falando por aí Que a fila doida Que a fila doida tem meu lugar Parabéns pra você Pela facilidade me esquecer Parabéns pra você Hoje sou eu que não quero te ver Siga a sua vida Siga a sua vida Não olhe para trás Foi bom te ter comigo Hoje é só lembrança e nada mais Siga a sua vida Não olhe para trás Você ficou no passado Você ficou no passado Vê se não me procura mais Adeus 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 vai e vai Adeus vai e vai Cê tem prações Tá falando mal de mim Com a mesma boca que usou pra me beijar Anda falando por aí Anda falando por aí Que a fila doida tem outro em meu lugar Parabéns pra você Pela facilidade me esquecer Parabéns pra você Hoje sou eu que não quero te ver Siga a sua vida Não olhe para trás Foi bom te ter comigo Hoje é só lembrança e nada mais Siga a sua vida Não olhe para trás Não olhe para trás Você ficou no passado Vê se não me procura mais Siga a sua vida Não olhe para trás Foi bom te ter comigo Hoje é só lembrança e nada mais Siga a sua vida Não olhe para trás Você ficou no passado Vê se não me procura mais Adeus vai e vai LSA Eletrônica Tamo junto Valeu Rafinha Bora minha banda Ô meu rei Oi Tá no chá é? Vamos chamar mais alguém pra participar né Suzana? Vai Vamos Vem aqui falar com o Henrique Fernandinho Fernandinho Um abraço novamente pro Fernandinho Cadê o cabeludo? Eu gostei Eu gostei de cabeludo Porque quando eu olho Ele tá cheio ali ó Não pode te matar cabeludo Tem que bater no meu rei aqui Nossa amiga Edilton Nunes Alô Edilton Nunes Tá com a gente também Abraço pro Pra nem que tá assistindo a gente agora Pelo canal de Youtube De Suzana Andrade Toda a família Nunes Tá assistindo a gente agora Né? A gente começa a dedicar nessa live aí Começa a gaguejar O que é isso aí? É o teu chá Ainda bem que eu não bebi nada A única coisa que eu bebo mesmo é água Tu bebe não né? Só água Chá de boa né? Não, só água Não me viu Jesus, só água Eu tava ali de boa ali E outra Tu teve toda a atenção ali Não foi não Suzana Andrade Teve toda a atenção ali no buffet E eu tô sentado lá Tá bom que só ali viu? Sobrou Tem umas coisinhas lá ainda As bichinhas da pizza Eu não vou ficar triste Tem umas coisas que não desce né? Aquele bicho O negócio da pizza não desce né pai? Tá lá ainda viu? Sim, Suzana Vamos chamar mais alguém né? Caio, ele disse que tava engordando Tu é suspeito pra falar sobre ali? O que é onde ele tava? Tá tão bom ali viu? Tá tão bom ali É isso rei É isso rei Pessoal de casa Obrigado pela Tu não é normal não Pela companhia Suzana, quem vem agora? Vamos chamar mais um participante né? Vou fazer mais uma e Deixa a banda decidir aí né? Banda boa Quantas vezes que a banda vai mandando alô Pro pessoal lá da Da Paraíba Não, a produção ali tá ligadinha Ela tá só Esse pessoal dessa mesa aí? Minha produção, filho Respeitando o distanciamento Pessoal simpático né? Oxe, eu sou onde Com pessoas assim meu filho Olha a figura de cá Ele lá ó Sorridente né? Quem é ele ali? 24 horas Rapaz, meu amigo Roberto Rodrigues Ê Roberto Minha amiga Ivani Minha amiga Lala Pessoal do MM Construções Que não me abandonam nunca Desde o início né? MM Construções O bom é isso, é parcerias né? Sempre né? Chagas Aulinda também nunca me abandonou meu filho É chão viu? Chagas Chagas Aulinda malo bolo ali Não me larga não Você vai no Instagram agora de Suzana Andrade Siga ela Que vale a pena sempre O canal do Youtube dela tá aí também pra se inscrever Né? Suzana Andrade no Youtube Sim E Aproveita e sigam ele Ele gosta de chá de bolo Dê a focinha Né? Tu não vai ensinar a oportunidade de chá de bolo não Não importa não Não, eu não ensino não Meu reis 50 meu Instagram Tá Chama um? Chama mais um? O mestre Suzana Andrade Senhoras e senhores Suzana Andrade E essa vai pra meu afilhado Meu amorzão Matheus Cadê você pra nós dançar? Aqui tá vendo né? Se acaso um dia Encontrar uma mulher triste a chorar Se for por amor É amor de verdade Pode acreditar Que a mulher chora 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 Quando ama chora E se ficar sozinha chora Mulher que é mulher chora Suzana Andrade Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudades Eu não tenho vergonha disso Se esse sentimento é mais forte Eu só não tive sorte Mas eu não sou covarde Caique Não vou negar que esse amor me faz Chorar a qualquer hora Chega Quando não cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração ignora Mulher que é mulher chora Não vou negar que esse amor me faz Chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração ignora Mulher que é mulher chora Alô, delay! Galera do Vado, bem curtindo! Espaço Flor Nunes Tá aí, gostei! É de light! Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudades Eu não tenho vergonha disso Se esse sentimento é mais fácil Eu só não tive sorte Mas eu não sou covarde Não vou negar que esse amor me faz Chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração ignora Mulher que é mulher chora Mulher que é mulher chora Não vou negar que esse amor me faz Chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração ignora Mulher que é mulher chora 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 Bora meus feras Suzan Andrade Ei, tá nóis Ô, Swig Para Henrique Faz percussão Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, pode me sair Tá cansada de mim Saudade do seu medo Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego Vê se teu namoro tá ficando feio Vem volta aqui pro seu nego Para Ivone A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se enganar Oh, 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 oh Oh, 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 oh-oh Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite que tá com saudade de mim Saudade do teu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Cante sujeito, vem e volta aqui pro teu tempo Esse teu namoro tá ficando feio Cante sujeito, vem e volta aqui pro teu tempo A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Chega meu rei O pisadinho diferente Mandar um forte abraço aqui pra Malu Malu Bolos Alô Malu Malu Bolos do amigo Chagos Olinda Marcando presença Pisadinha boa viu? Gostei da pisadinha viu? Nossa, é bom né? Xabó GF Delícias Gourmet Abraço pra turma boa RM R e R R e R Boutique Abraço pra turma boa também que tá com a gente aqui nessa super live Bicudo do Espetinho Abraço aqui da nossa amiga de Glennones do Espaço Flor Nones Esse evento tá acontecendo aqui no Espaço Flor Nones Inclusive você vai conhecer Você vai ver as imagens No arroba Espaço Flor Nones De Andrade Pinturas Vou deixar o WhatsApp dele 88993126403 Chagas Olinda Meu parceirão, tamo junto E aqui, conhece? Ah, Malu Belo, né? Como é que esquece? Diz que o espaço lá também é bom que só, né? Demais, enfim Tá presente aí em todas as horas Alô, Malu Cisar Lange, um beijo Charles Cortes Cortes de Cavanhaques Inclusive eu tenho que fazer o meu lá Porque o meu tá mal feito, só porra Foi eu que fiz Tem que ajeitar É, parceirão aí da gente De Caio Diniz também, né? De Caio Depois eu vou lá, viu, Charles Né? JM Variedades EJ Abraço nosso amigo Eric Tamo junto, viu, pai? Tá com o meu rei 50 Letrear Rapaz Dá uma paquerada com essas luzinhas de vez em quando Vai Vai no Instagram dos meninos aí, ó Letrear Lá no Instagram Letrear Juazeiro E pizza em casa Pizza em casa É, você fica bem redondinho Pensa na pizza boa Agora a pizza é gostosa Não vou mentir Tô vendo Chegou um monte aí, não foi? Tu viu? Rapaz, eu pensei que ele tava fazendo Era só ele pra fazer a entrega aí, ó Tu é doido? Eu também pensei Liga, pai Passa usando a saída lá Diretamente fazendo as entregas Ele deixou tudo aqui Pizza em casa Entrega grátis Delivery 98877 0572 Dona Ana Lanches Tá com o meu rei 50 Não Esses são os parceiros que estão com a gente Tá com a gente, né? Tem que estar comigo Tá com o cara Tá com o cara Estamos juntos, viu? Então, desde Deixa eu botar aqui no bolso aqui, peraí Fala aí Gente boa, viu? Suzana Andrade Gostei desse aí, vem cá É, eu sou meio abestado Dá certinho, né? Porra de chá de bondo Tô bebendo um chá de bondo ali, né? Suando Sua dedo da molecha Mas eu gostei mesmo Foi da hora da carreira Que você deu aí Da hora da água Negócio dos pés aqui, não foi? Rapaz, eu vi a hora que sai Chega, Suzana De bala, Jesus Tem mais uma participação aí, né, Suzana? Tem, Leandro Castro? Tem Vamos chamar, né? Tem, né? Todo mundo já foi, né? Tem mais não? Já foi todo mundo Já foi? A gente vai encerrar agora Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Que só Ele pra me manter de pé E conseguir Não vamos contar se tu tivesse não, né? Eu tô querendo botar jeito aqui Eu tô querendo botar jeito que não tem, né? Ó, olha Tu tá vendo? É Ele, viu? Sou eu não Aí, gente Eu quero agradecer primeiramente a Deus Que me manteve de pé Apesar de tantas coisas que veio acontecendo Ele me deixou ali firme e forte Agradecer a cada um que está em casa Curtindo a gente Quero agradecer a todos os parceiros Todas as pessoas que estão presentes aqui Quero agradecer a banda Que sem eles Quem seria o Suzana Andrade hoje, né? Eita, banda diferente Rapaz, tô dizendo Não posso nem comprar exclusividade Porque eu ainda não tô famosa Não, mas tu vai estourar Logo, logo, viu, Suzana? Se Deus quiser Aí leva logo tu também, viu? Se Deus quiser Hã? Leve eu Me ajuda Vai estourar, se Deus quiser Eu levo Em nome de Jesus Quero agradecer a cada cidade Cada estado que esteve presente Com a gente até agora, né? Se não foi do agrado de todo mundo Infelizmente, nem Deus agradou a todos, né? Mas Quanto? Só oito mil visualizações Tu acha? Estarei, pai Oito mil visualizações Só nesse instantezinho aí Aí a live vai ficar salva Aí vai ter mais visualizações Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é incrível Então eu quero agradecer a todos os parceiros Todo mundo que esteve presente Caio, muito obrigado pela indicação De cada pessoa que você Falou pra gente, né, Leandro? Agradecer a produção Que minha produção vai correr E Leandro é gente boa que só, né, Leandro? Oxi O bicho é desenrolado, né? Rapaz Dá um prego aqui em qualquer coisa Ele resolve o ingerir Gente boa, rapaz, viu? Eu gostei, sabe o que foi? A informação que tu me deu Oito mil visualizações Só nesse mastigadinho Né? E depois? O que vai ficando? Não me digeram A live fica salva Não é isso que eu tô dizendo? Deve ter feito Numa caixa dessa ao vivo Vê se ele não conserta ao vivo, né? Quem conserta Quem conserta Todos os teclados Dos músicos aqui da região E de fora, né, Leandro? O teclado O teclado O teclado de Henrique Pifo Leandro Correu A fonte do outro aqui Leandro Correu É bom demais Suzana O pessoal que tá em casa agora Gente, por favor Siga esse daninho aqui Eu sou a secretária da assistência técnica Só entre lá Passando por mim, Henrique Suadeira da porra É a federal, é? Ei, ei Suzana Esse chá de bode que eu acabo de tomar ali Ele dá uma suadeira, né? Eu não sei Eu não bebo Eu não sei se a Eu só bebo água Eu não sou ele? Cante mais, ó Vou agradecer, meu filho Deixa eu vir de ré aqui Neymar Kjax Quero agradecer a toda a minha família, né? Os que vieram Que estão presentes Os que estão viajando Que estão curtindo Luci, eu lá em Acaraú, né? Com a Cristina e os meninos Quero agradecer a minha mãe mais uma vez Por me ajudar sempre Estar sempre comigo Porque sem ela Quem seria a Suzana Andrade? Você é uma pessoa boa, viu, Suzana? Meu papai Que está lá no Baixil Né? Ele tá assistindo, sei lá Tá, com certeza Não é doido não, menino Ele é bastado? Não é doido não Ah, meu filho Você não viu Foi os vídeos Ele falando inglês E é? Eu vou assistir, viu? Ele vai virar um memo Lirgul Eu tô doido pra virar memo Pra ver a sua história Rapaz Eu acho que eu já virei Na hora da água Será? Depois da água A banda todinha A banda todinha Joga no teu feed lá Joga no teu feed Até quem tava ali, né? Bora Bora finalizar a gente Muito obrigada Foi bom trabalhar contigo, viu? Gente boa, gostei Vai ter mais Tchau No nome de Jesus Suzana Andrade Agora me manda fazer uma saideira Música Ao olhar pro lado Eu te vi chegar De mãos dadas Com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ela percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Seu garçom Por favor, traz a minha conta Pra ver tudo isso Ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa Que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Obrigado Obrigado meu Deus Deu tudo certo Sentado aqui no bar Tomado uma cerveja Olhando o celular E de repente Tô com a nossa música É dois milhões e setecentas mil visualizações Ao olhar pro lado Eu te vi chegar Ei, seu garçom De mãos dadas Com outro alguém Não deu pra aguentar Estourou, seu garçom Bora, Henrique Fingiu que nem me viu Bora, meu guia Ela percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor, traz a minha conta Pra ver tudo isso Ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ele Eu quando eu chorei Mas também avisa Que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Valeu, Henrique Brito Valeu, galera Bora, meu guia Valeu, Max Perduça Tamo junto Valeu, produção Tchau Obrigado, meu Deus Sempre assim Tchau Obrigado, meu Deus Tchau 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 E aí